Olá, muito boa noite! Você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública que eu adoro apresentar aqui da TVE. Agora, sempre, de segunda a sexta-feira, nós estamos no ar às 18 horas para tratar dos nossos direitos. E claro que nós temos algumas obrigações, mas nós temos muitos direitos que a gente às vezes nem sabe que tem. Mas nós tratamos aqui deles, e é deles que nós vamos conversar hoje com o nosso convidado, que está lá no escritório dele. Aqui nós estamos no nosso escritório, bem longe, diga-se de passagem, e graças aos técnicos da TVE, nós estamos no ar para levar esse programa para vocês. Se você quiser mandar umas perguntas para o programa, eu vou dar os interesses aí. Esse programa é feito de perguntas, perguntas e respostas, é claro. Então, vocês mandam para o nosso e-mail, que está aí na tela. Podem mandar também para o nosso WhatsApp, que também está na tela. Se você quer acompanhar o programa ao vivo, basta entrar na página da TVE, que é TVE ao vivo. Ali vocês assistem já o programa ao vivo. E se vocês quiserem esperar mais um ou dois dias, vocês esperam, e daí vocês vão assistir com toda a calma, bem sentadinhos, tomando um bom vinho, né? Nessa... no YouTube, tá bem? Falei em vinho, já fiquei meio aqui assim. Bom, mas você assiste no YouTube. Se você quiser, tiver alguma dúvida a respeito do que aconteceu no programa, ou da resposta que foi dada aqui, você acompanha amanhã o programa, a repetição do programa Consumidor em Pauta, é às 8h15 da manhã, aqui na mesma querida TVE. Hoje nós vamos tratar de direito imobiliário. E eu tenho o prazer muito grande de receber aqui, mais uma vez, o doutor Daniel Escalona. Boa noite, doutor Daniel Escalona. Como vai, senhor? Tudo bem? Boa noite, Machado. Boa noite, telespectadores da TVE. Estamos aqui, né, lutando aí nessa pandemia, à espera da vacina, né? Então, daqui a um pouco estamos todos vacinados e poderemos, pelo menos, andar um pouco mais aí pelas ruas, né? Mas, por enquanto, ainda há uma expectativa aqui. E andamos pelas ruas, mas sempre de máscara, não é, doutor Daniel? Porque a máscara é muita gente... É muito boa. É com todos os cuidados, né, Machado? Exatamente. Doutor Daniel, nós recebemos uma série de elogios aqui e eu vou repetir mais um, porque eu fui, não me lembro se foi no supermercado, na rua, ou onde foi que eu encontrei essa senhora, a dona Silvena, aqui de Porto Alegre, que diz o seguinte. Senhores, nossos aplausos para esse programa, que muito ajuda a esclarecer diversas situações. Veja que bom, muito obrigado, dona Silvena. Que bom, não é, doutor Daniel? As situações sobre direitos do inquilino estão sendo sublandidas pelo senhor. E aí é que isso ajuda, dona Silvena. É verdade, Machado, sempre é bom ter o retorno do telespectador, né, e a gente fica feliz quando a gente pode contribuir com um pouquinho de conhecimento para ajudar essas pessoas que muitas vezes têm dúvidas, né, e não sabem a quem recorrer, né, Machado? Esse é o nosso papel. A gente faz aqui um serviço de utilidade pública e é isso que deixa a gente muito, muito feliz. Vamos lá para as perguntas, então, doutor Daniel. A primeira pergunta é do Márcio, aqui de Porto Alegre. Ele diz o seguinte. Então, o Márcio tem solução, Machado, tem saída, sim. Dependendo da espécie de financiamento que ele tem, à exceção daqueles financiamentos do Minha Casa Minha Vida, né, que alguns podem ser portados, outros não, mas se o financiamento do Márcio for um financiamento normal e o banco dele não aceitou a renegociação, ele pode valer-se da portabilidade do crédito. Tem uma resolução lá do Banco Central, 4.292, de 2013 já, e que autoriza o mutuário a mudar o agente financeiro. Então, ele, se está lá no Banco do Brasil, pode ir para a Caixa. Se está na Caixa, pode ir para o Banco Santander, onde ele encontrar uma taxa melhor, né. Então, ele pode valer-se da portabilidade do crédito imobiliário. É possível que ele faça isso. Essa é a saída para o Márcio, para buscar a condição melhor aí, porque realmente as taxas de juros do crédito imobiliário, elas caíram muito nos últimos anos, né. Então, aquele mutuário que contratou, muitas vezes com taxa de juros de 12, 14% ao ano, hoje vê um financiamento sendo oferecido com taxa de juros de 6, 7% ao ano, é natural que ele queira uma adaptação, né, até porque isso sempre dá um fúrigo no orçamento doméstico. Então, ele pode valer-se, aí o seu Márcio pode valer-se da portabilidade. E como é bom um alfoguinho no orçamento doméstico, né, doutor Daniel? Sempre ajuda bastante, né. Então, eu estou de parabéns ao seu Márcio, que vai poder fazer a transferência, se ele quiser, é claro, para um outro banco e ficar com um financiamento mais barato. A dona Luciana, ela mora na cidade de Esteio. Faz dois meses que estou desempregada, por causa da pandemia. Não é só a senhora, doutor Luciana. Tem muita gente desempregada por causa da pandemia, lamentavelmente. Minha firma fechou as portas e não recebi nada. Existe alguma maneira de eu parcelar a multa caso volte a pagar os aluguéis? Existe, doutor Daniel? Veja, Machado, a multa de dois aluguéis a que ela se refere, deve ser a multa fixada no contrato para desocupação antes dos 30 meses. Então, ela não é aquela por estar com o aluguel atrasado, ela tenha de pagar dois meses de multa. Não, não é isso. A multa pelo atraso no aluguel deve estar fixada lá no contrato de locação dela e não deve ser superior a 10% do valor do aluguel. Então, se o aluguel é 800, a multa seria 80, e não dois meses de aluguel. Ela deve estar fazendo uma certa confusão aí entre a multa pelo atraso no pagamento e a multa pela desocupação antes do prazo. A multa pela desocupação antes do prazo, como a gente já falou várias vezes aqui no programa, ela deve ser cobrada de forma proporcional ao tempo em que o inquilino deixou de cumprir o contrato. Então, se ela tem um contrato de 30 meses e está a 10, e ela desocupar o imóvel agora, ela deixou de cumprir 20 meses, não é? Então, ela teria dois meses de multa, ou seja, o aluguel a 800 reais, ela teria uma multa de 1.800 reais, que deverá ser dividida pelos 30 meses e multiplicada pelos 20 meses faltantes do contrato. Então, a multa não é nem mesmo dois meses de aluguel, ela é proporcional ao tempo em que ela deixar de cumprir, não é? Então, não precisa se assustar que a multa pela desocupação não é os dois meses, que é sempre proporcional ao tempo que faltar para cumprir o contrato. E a multa pelo atraso no pagamento do aluguel, aí ela deve verificar o contrato de locação dela, mas deve ser uma multa de 10% sobre o valor do aluguel, e não de dois meses para cada mês em atraso, seria abusivo isso, não é? Então, ela não teria como parcelar isso. Esse parcelamento vai depender da boa vontade do proprietário, não é? Se o proprietário se sensibilizar com a situação dela, o que tem sido bastante comum, poderá receber esses aluguéis atrasados de forma parcelada. Ela passa a pagar em dia e recebe e passa a pagar uma fração desses aluguéis atrasados, até que coloque em dia os aluguéis. Mas essa negociação ela deve fazer com o proprietário. Infelizmente, não existe uma previsão legal que garanta a ela essa condição. Então, dona Lucena, faça o que o doutor Daniel está dizendo aí, procure os seus direitos, procure conversar lá com a imobiliária ou com o proprietário, e a senhora vai encontrar uma saída, tenho certeza absoluta disso. A dona Verônica mora aqui em Porto Alegre. Mora num bairro residencial que até o mês passado era um lugar silencioso. Acontece que o proprietário da casa ao lado da minha instalou uma oficina de restauração de móveis e fica trabalhando até a tarde da noite. Ele utiliza serra e lixadeira elétrica e faz muito barulho com os móveis. Então, dona Verônica, a resposta à sua pergunta, se ele pode ou não instalar essa oficina de marcenaria aí no seu bairro, ela deve ser feita lá para a prefeitura. A prefeitura tem lá o código de postura do município, que aqui em Porto Alegre é a lei complementar número 12 de 1975, e lá está previsto todas as atividades que podem ser desempenhadas em determinados bairros. Então, tem bairros que são estritamente residenciais e, portanto, não permitem atividades desse tipo. Então, se o seu bairro estiver dentro desta classificação lá no código de posturas do município, a senhora poderá, então, recorrer à prefeitura, reclamar dessa situação, e a prefeitura, então, vai tomar as providências, vai autuar o seu vizinho, enfim, mas a solução passa pela avaliação se o seu bairro permite ou não esta atividade. Tem bairros que são mistos, comercial e residencial, e aí permitiria, então, essa atividade. Também é preciso ver se essa atividade dele está devidamente licenciada lá pela prefeitura. Por isso que eu digo, a senhora, recorrendo à prefeitura, aqui em Porto Alegre, através do 156, também através dos sites da prefeitura, a senhora pode identificar se o seu bairro permite ou não essa atividade. Se não permitir, a senhora pode reclamar que a fiscalização irá aí visitar esse seu vizinho e, enfim, notificá-lo para que cesse essa situação e, se for o caso, até multá-lo, né? Que bom. O doutor Daniel deu um esclarecimento total aqui para a dona Verônica. Doutor Daniel, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas olha, ele é pequenininho mesmo, hein? É só o tempo de tomar um gole d'água. A gente vai e volta. O programa que você está assistindo é o Consumidor em Pauta e hoje eu estou tratando de direito imobiliário. Está conversando comigo aqui o doutor Daniel Escalona e eu vou, bem rapidinho, dar os endereços para que vocês façam as suas perguntas. Vocês podem mandar as perguntas pelo nosso e-mail ou, então, podem mandar as perguntas também pelo WhatsApp aqui do programa. Está bom? Então, vamos lá. Doutor Daniel, o Marino, o Marino, mora em Santana do Livramento. Não posso falar em Santana do Livramento porque eu me lembro logo daqueles queijos maravilhosos e daqueles vinhos espetaculares que a gente compra lá em Santana do Livramento, mais precisamente ali em Rivera. Doutor Daniel nunca foi lá, mas eu sei que ele lá é muito bom mesmo. Ele não gosta muito de vinho. mas o Marino, que mora em Santana do Livramento, diz o seguinte, meu contrato de aluguel é de 36 meses. Moro no apartamento faz 14 meses. Acontece que o proprietário pediu o imóvel pois quer reformar e alugar por um valor mais alto. Acontece que o contrato diz que quem romper o contrato de aluguel deve pagar o valor equivalente a 3 meses de aluguel. Dei uma calção de um mês de aluguel e ele quer usar esse valor para completar a multa. e o seu Marino lá de Santana do Livramento pergunta se ele pode fazer isso, doutor Daniel. Não, Machado, não. Há uma completa inversão de valores ali. Talvez o proprietário lá do seu Marino tenha passado no free shop, tenha tomado um pouco mais de vinho, mas não pode não. Ele não pode fazer essa retomada do imóvel. Ela não pode acontecer antes do prazo fixado para alocação. Então, se ele tem uma alocação de 36 meses, o proprietário só poderá retomar o imóvel dele após os 36 meses. Também ele refere aqui que o proprietário pretende usar a calção, e daí porque eu fiz a brincadeira, ele quer usar a calção para complementar a multa. Não, veja, essa calção, ela é do inquilino, ela é do locatário. Quando o locatário deposita em mãos do fiador uma calção, esta serve para garantir a alocação. Mas este valor continua sendo do inquilino até que ele entregue o imóvel nas mesmas condições em que o recebeu. Cumprido isso, esse valor deve retornar ao inquilino. Então, esse valor não pode ser utilizado pelo proprietário para pagar a multa que supostamente ele gostaria de pagar para retomar o imóvel usando da calção. Aí seria uma dupla penalidade para o inquilino, para o nosso telespectador. Não, isso não é possível, não. Ele pode ficar tranquilo, ele pode permanecer no imóvel, exceto, claro, que se a reforma for emergencial, o prédio estiver ruindo e necessite de autorização, de reparos, né, mas ainda assim ele terá de obter, o proprietário terá de obter a autorização do município, né, para fazer. Ele não pode simplesmente, por bel prazer, exigir a desocupação antes do prazo contratado para reformar e alugar por valor maior. Não, ele não pode fazer isso. se o contrato está vigorando, ele é obrigado a obedecer o tempo contratado. Eu acho que o senhor tem razão, doutor Daniel, ele deve ter ido a linha Ribeiro, comprado um vinho meio forte, tomado, não comprou daqueles bons que o senhor, doutor Marcelo, costumam tomar lá na praia que vão, mas ele, bom, breve nós vamos retomar a nossa confraria e o senhor vai ver que o doutor Marcelo sempre tem... Doutor Marcelo não dá para acompanhar nos vinhos, né? Ah, não. Ele vai muito a Ribeiro, eu acho, o Marcelo. Acho que sim. Não, Ribeiro, eu acho que sim. Doutor Marcelo. Doutor Daniel. Daniel, lá de Cachoeirinha. Aluguei uma casa e dê como fiança um fiador e um valor equivalente a um mês de aluguel como calção. Gostaria de saber quais os meus direitos quando o contrato acabar. E daí, doutor Daniel, quais os direitos do senhor Leonel lá de Cachoeirinha? Veja, Machado, o senhor Leonel nos traz aí uma situação muito interessante, que é bom que a gente esclareça o nosso telespectador. A questão da dupla garantia na locação, na locação residencial. Essa dupla garantia, exigência do locador em que o inquilino apresente um fiador e além do fiador uma calção, ela é ilegal, viu, Machado? Então, ela tem, inclusive, ela é considerada, inclusive, contra a venção penal, tem, inclusive, previsão do crime previsto lá no artigo 43 da lei 8.245. Então, esse locador, esse proprietário, ele agiu mal aí com o nosso telespectador, porque ele exigiu duas garantias, a fiança e a calção. E a lei é muito clara, que ele pode optar por uma das modalidades. Pode ser a calção, pode ser o fiador, pode ser o seguro-fiança, pode ser o título de capitalização, mas apenas uma. Jamais o locador pode exigir duas garantias para a locação de um único imóvel. Então, ele terá direito a receber essa calção que ele depositou em mãos do proprietário, corrigida pela caderneta de poupança, é isso que diz a lei, a calção em dinheiro deve ser devolvida ao término da locação atualizada, monetariamente, com base no índice da caderneta de poupança. Então, esse dinheiro que ele depositou na mão do proprietário deve receber ao término da locação corrigido. e, naturalmente, exigir a exoneração do fiador, que o locador dê para ele uma declaração de que o fiador dele está exonerado da garantia porque a locação foi cumprida e o imóvel entregue, portanto, o contrato cumprido e encerrado. Mas é interessante esse tema porque é uma prática que é bastante comum e as pessoas, muitas vezes, não conhecem o seu direito. O proprietário não pode exigir duas garantias, não. É por isso, doutor Daniel, que nós falamos sempre aqui que esse programa defende os direitos de cada um. O que o senhor está fazendo hoje é defendendo o direito do seu Leonel lá de Cachoeirinha. Não é isso? Exatamente. Imagine assim o seu Leonel na hora que foi lá olhou o imóvel e disse, olha, eu gostaria, eu quero alugar. E aí o senhorio vai e diz assim, não, eu quero uma calção e quero mais um fiador. Não pode, né, Machado? O fiador já é a garantia. A calção até três meses e aí também ela fica limitada até três meses. É outra modalidade de garantia. As duas modalidades de garantia no mesmo contrato é ilegal. Doutor Daniel Escalona, tive um prazer muito grande em conversar com o senhor e vê-lo trajando uma bela gravata vermelha. Então, acho, lhe dou os parabéns por isso e agradeço muito a sua presença aqui. Obrigado, Machado. Muito obrigado pelo elogio e pela gravata. A próxima vez vamos usar uma azul. Ah, tá bom. Você equilibra um pouco. Dr. Daniel Escalona participou do mais Consumidor em Pauta e eu agradeço muito pela eu estarei de volta com mais um Consumidor em Pauta para tratar de direito de família e sucessões. A todos vocês muito obrigado muito boa noite e até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho